A próxima semana deve ser a última, em dezembro, a ter grande movimentação nos ativos pelo mundo, já que depois as festividades de fim de ano não só interrompem as divulgações dos indicadores, como também reduzem a liquidez do mercado. Então olha lá, os destaques são a apresentação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, o COPOM, e a terceira e última leitura do PIB americano do terceiro trimestre. Os investidores também devem monitorar as decisões de política monetária dos bancos centrais do Japão, do Chile e da Colômbia. Já logo no início da semana, na terça-feira, dia 19 de dezembro, os investidores vão olhar com atenção para a ata da última reunião do COPOM. E por quê? Porque no anúncio sobre a queda da Selic na semana passada, o colegiado mencionou uma melhora do cenário externo e da inflação doméstica, mas sem alterar o ritmo dos cortes e também sem dar muita ênfase aos temas, mantendo um tom conservador. Por isso, os economistas aguardam o documento para ver se cenários alternativos de cortes maiores estão ou não no horizonte do comitê. A semana conta com outra expectativa, porque é a última antes do recesso parlamentar. Então as pautas econômicas do governo também serão um ponto de atenção, porque os investidores querem saber o que será aprovado ou não neste ano pelo Congresso. No exterior, os dados do crescimento da economia americana são os destaques na quinta-feira, dia 21. É neste dia que sai a divulgação do PIB anualizado do terceiro trimestre dos Estados Unidos. Outro dado relevante é a confiança do consumidor, que vai ser divulgado na quarta-feira pelo Conference Board e na sexta-feira pela Universidade de Michigan. A semana também é marcada pela divulgação do Índice de Preços Gastos com o Consumo, o PCE na sigla em inglês, relativo ao mês de novembro. O dado deve ser divulgado na sexta-feira, dia 22. O núcleo do indicador que exclui a variação dos alimentos e de energia é o preferido do Fed no acompanhamento da evolução de preços. Todos esses dados ajudam o investidor a medir a temperatura da economia dos Estados Unidos em um momento em que o BC americano começa a falar de corte de juros em 2024. Para quem não acompanhou os eventos da semana passada, aqui vai um resumo. Na terça-feira, dia 12 de dezembro, os dados de preços ao consumidor aqui nos Estados Unidos marcaram a sessão. Por aqui, o processo desinflacionário mostrou continuidade, enquanto o índice americano de inflação veio acima do que era esperado pelo mercado. Esse número um pouco pior do que o esperado, porém, não foi suficiente para impedir que o Fed passasse a projetar taxas de juros menores no fim do ano que vem e também que o chefe da autarquia, o Jerome Powell, adotasse um discurso mais suave na decisão de juros na quarta-feira. Após isso, o rali de fim de ano dos ativos ganhou mais impulso. Por aqui, esse otimismo foi contido, em parte, por conta da preocupação dos investidores com a evolução da dívida pública, já que decisões de peso para o cumprimento da meta fiscal estavam e continuam em jogo neste fim de ano. Mas diante desse cenário, o destaque da semana foi a Bolsa Brasileira. O Ibovespa bateu seu recorde histórico de fechamento em valor nominal. Na quinta-feira, a referência acionária alcançou 130.842 pontos. Já o câmbio chegou a se beneficiar da depreciação global do dólar, mas tanto a preocupação com o fiscal quanto a sazonalidade de fluxos de saída do fim do ano pesaram para o real. O juro futuro, por sua vez, se beneficiou do fechamento mais acentuado da curva americana, diante do tom mais suave do Fed. A queda das taxas chegou a ser contida pela questão fiscal, mas na semana o saldo foi de forte recuo.